O Fórum Paraná de Gestão e Saúde surgiu quando eu estava concluindo a MBA em São Paulo e eu via muita coisa legal sendo trocada entre os players, entre os stakeholders do mercado lá então os benchmarks, o Einstein, fazendo comparação com diversos hospitais do Brasil e do mundo e eu pensei muito na nossa região e o porquê nós não fazemos isso aqui então o Fórum vem por aí para unir os principais players, os principais stakeholders, os principais hospitais, as principais clínicas do Estado do Pará para trocar ideias e fomentar o mercado da saúde no Estado importante lembrar é que o Fórum vai abranger tanto o setor público quanto o setor privado nós vamos ter os grandes hospitais e operadoras envolvidos assim como o governo do Estado vai estar presente através de uma palestra do secretário de Saúde, do Dr. Beltrame onde ele vai expor como é que está o cenário da saúde pública no Estado hoje e quais são os planos dos próximos três anos importante lembrar é que nós vamos ter no evento os dois maiores nomes da gestão e saúde na atualidade no nosso país nós vamos ter o Dr. Anderson Nascimento, que é o superintendente da rede própria Aprevida assim como nós vamos ter o Dr. Claudio Lutenberg, que é o chairman da Amil além disso, eles vão abordar temas como liderança, boas práticas dentro das instituições e nós vamos abordar as principais tendências que estão acontecendo no mercado hoje por exemplo, vamos ter o Fábio Matoso, que é o executivo que comanda o Watson da IBM um programa de inteligência artificial que vai abordar muito a respeito deste tema nós vamos ter grandes profissionais da telemedicina, que será uma das nossas pautas e também vamos abordar a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados que é uma realidade, em breve todos os hospitais vão ter que atualizar os seus sistemas de dados visando a proteção dos clientes e esse tema também vai ser muito comentado e já tem uma certa euforia aí, todos querem saber o que é que vai ser obrigatório nos próximos meses o evento é voltado para um público de alta gestão então ali você encontra coordenadores, gerentes, diretores, presidentes, superintendentes todas as especialidades, administradores, médicos, farmacêuticos, fisioterapeutas mas todos são líderes frente às organizações que atuam então é um evento para quem tem alta gestão e para quem tem a visão de abrir a sua mente e ver o que está acontecendo no mercado nacional Aqui fica o meu convite a todos os profissionais do setor de saúde e o principal mensagem é que não percam a oportunidade nós vamos estar trazendo pessoas de grande nome, que tem muito conhecimento para compartilhar com nós paraenses então não perca essa oportunidade as inscrições são feitas no nosso site oficial que está aqui aparecendo na tela já está no último lote de ingressos então a gente já está aí vendendo as últimas inscrições o evento na estação das docas vamos ter uma área de relacionamento no final das palestras às 18h45 o evento é de 10h da manhã até 18h45 nós vamos ter um brunch de relacionamento com música ao vivo onde os participantes vão circular por entre os estandes e aí está uma grande oportunidade para você conhecer pessoas fazer networking e entender aí o que está acontecendo no mercado nacional então fica o convite, não perca a oportunidade e nós estamos aqui à disposição e crente que esse evento será um sucesso e aí Legenda Adriana Zanotto